Olá pessoal, essa é a viagem que eu fiz quando saí de Veranópolis, passei só direto por Bento, e aí fui no sentido Garibaldi e Carlos Barbosa. Então, estou dando uma volta aí na cidade de Garibaldi, vem comigo. Dei uma voltinha rápida e eu vi que Garibaldi tem, então, o Vinhos Garibaldi. Vocês vão ver aí os caminhões chegando carregados de uva. Em frente, uma das unidades da Tramontina e a estação de Garibaldi. Eu vi também que em Carlos Barbosa tem duas Tramontinas enormes, uma de cada lado da entrada. Então, as duas cidades aí devem ser muito fortes pela presença dessas indústrias. As ruas são tudo calçadas, né? Aqui nessa região é só Paralelepípedo. Aí a Prefeitura de Garibaldi. A Vinho, né? Onde faz o vinho e os caminhões de uva. Um cheiro forte de uva na região. Um cheiro gostoso, né? Que é o cheiro de uva. E aqui à direita vai mostrar agora mais um lance da fábrica aí. E vai mostrar a estação de Garibaldi e a Rural, que tem rodas de trem para andar nos trilhos. Essa Rural estava lá em Bento Gonçalves, quando eu estava por lá. Veio até aqui fazer algum serviço. Interessante usar um carro como... Para andar nos trilhos, né? Deve ser divertido. Essa é a Tramontina de Garibaldi. Aqui aí já é a estação de trem de Carlos Barbosa. Tem uma... Um pórtico aí, né? Carlos Barbosa, bem ao lado da estação. Uma locomotiva de 1800 e alguma coisa. Bem restauradinha. Aí, ao fundo, é a fábrica da Tramontina. Uma de cada lado. Uma placa aí alusiva à... A Maria Fumaça, a inauguração e tal. Ela por dentro aí, ó. O comando. É isso aí que eu estou passando hoje. Algumas imagens das fotos. Eu peço que vocês que se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem. Comentem. E caminhem comigo. E lembre que eu faço a numerologia do seu nome. Da sua data de nascimento. Se tiver interesse, entre em contato comigo. Aí está o WhatsApp. Grande abraço. E aí está o WhatsApp.